E aí galera, beleza pessoal? Bem-vindo ao canal Neuralizando Eu estou aqui para descobrir junto com vocês se é possível ou não ativar o WhatsApp Sem ter um código de verificação válida Então eu vim aqui no Google e pesquisei como burlar o código do WhatsApp E aí me chamou a atenção este vídeo com 1.700.000 Resolvi abrir ele e ver o que se trata, se realmente funciona Vocês podem ver aqui que já no título ele diz Como burlar o código de verificação do WhatsApp Ele tem 23.000 likes e 5.700 dislikes Não é tanto dislike assim, mas já mostra que tem algo errado aqui Então vamos assistir para descobrir Nessa parte aqui ele está resetando o WhatsApp dele para iniciar uma ativação Eliminando ali todos os dados para fazer o tutorial Legal Abra o teu WhatsApp Concorda, né? Com certeza Até aí tudo bem, tudo certo E agora ele está inserindo o número dele para fazer a ativação Vocês vão ver que isso não é burla, tá? Isso funciona mesmo Graças a um aplicativo de mensagem falsa E aquela opção que o WhatsApp trouxe, né? De link Ou pode verificar o seu código de verificação com link Essa parada toda Então eu vou facilitar todos os processos Vamos dar sequência, gente Beleza Aqui vai vir, espera esses minutinhos para contar Vai vir a mensagem, essa parada toda Enfim Você vai ver que não vai cair nenhuma mensagem no meu telefone Aqui ele assegura que não vai cair nenhuma mensagem no telefone dele Não vai cair nenhuma notificação dizendo o código de verificação Mas aqui que está o golpe Nessa parte aqui O código não vai cair para ele no telefone que ele está utilizando agora Ele colocou o chip dele em outro aparelho E esse código provavelmente E esse código caiu lá nesse outro celular Vamos continuar Então O aplicativo Agora ele está fazendo o download do aplicativo Que diz que consegue fazer um fake SMS E com isso conseguir receber um código de ativação falso do WhatsApp Para conseguir ativar o mesmo E depois aqui você vai criar uma mensagem, tá? Uma mensagem Prestem muita atenção nessa parte Posse do WhatsApp, tá? Uma mensagem que eu vou ensinar para vocês Como vocês podem ver Deixa eu verificar aqui, né? Para vocês verem Reenviar a mensagem Solicitar a chamada Não tá, tá? Eu vou reenviar a mensagem Você vai ver que não vai cair nenhum código aqui Não vai dizer nada Tá? Reenviar a mensagem dentro de oito horas, gente Já imaginou? Enviar a mensagem dentro de sete horas É muito Então você tá estressado com isso O que você vai fazer? Você vai abrir o aplicativo aqui Deixando ver O aplicativo, né? Vai colocar aqui um número qualquer Tipo assim 00 00 Lá, lá, lá E aqui você vai fazer o que? Aqui você vai fazer Vai colocar o V Ponto WhatsApp Essa parte aí É importante Até Até este local aqui, ó V Ponto WhatsApp Ponto Com Barra É tudo verdadeiro Isso aqui É um domínio do WhatsApp É um subdomínio Do WhatsApp Após essa barra Aí que tá jogada Ele vai pegar aquele código Que caiu Lá no outro telefone Tá? Um código Verdadeiro Um código Que ele realmente recebeu Do servidor do WhatsApp E aí ele vai colocar aqui Pra dizer Que fez um fake SMS Com um código qualquer Mas aí que tá Não é um código qualquer Esse código ele recebeu Lá no outro telefone Via SMS Quando ele solicitou A ativação Neste telefone Aqui que ele tá mostrando Pra vocês Agora vai na sua caixa de mensagem E você vai encontrar lá A mensagem falsa Que você criou Tá aqui Realmente caiu essa mensagem aí Porque ele criou um fake SMS E esse aplicativo funciona Para criar um fake SMS Ou mensagem falsa Se você quiser utilizar Esse aplicativo Eu fiz um vídeo Tá aqui em acima No card Basta vocês acessarem lá Que vocês vão conseguir Criar fake SMS Mensagem de texto falsas Mas continuando Agora Ele vai abrir E obviamente vai clicar aqui Neste link Neste link Assim Clica no link Ele vai dizer Redireto para o navegador Ah claro sim É só colocar sim E você vai ver que ele vai funcionar Tá vendo? É óbvio que vai funcionar Ele já sabia que esse código Não é um código qualquer Esse código ele pegou E colocou ali E fica dizendo que esse código Foi ele que criou Como um código qualquer Mas não Só vai funcionar Porque ele pegou Esse código É um código válido Que ele recebeu No outro telefone 316 648 E ele funciona No momento A validar o código E validou Validou gente Validou Viu gente? Super Super Mega Fácil e simples Tá? Este é o tutorial Que eu tinha para vocês E como vocês viram O cara é muito Cara de pau Meu Deus Mas então galera Essa era a ideia Do vídeo De fazer uma investigação Sobre o assunto Já que o vídeo Tem 1 milhão E 700 mil Então eu resolvi Trazer aqui para vocês Esclarecendo Eu sei Eu tenho certeza Que muitas pessoas Ficou se matando Tentando ativar o Whatsapp Como vocês podem ver Aqui nos comentários Esse rapaz aqui Celso Rosa Ele diz Cara Nem sei como te agradecer Você salvou minha vida Consegui recebê-lo todo Valeu bro Continua assim Esse aqui Com certeza É um malandro Que está ajudando ele Ou algum tipo de pessoa Que nem testou E já está comentando Que deu certo Tá? A Bianca Essa aqui Aparentemente É um usuário real Está dando código incorreto Mesmo assim Realmente vai dar código Incorreto Porque não funciona O aplicativo não funciona Não tem como Ativar o Whatsapp Sem um código verdadeiro Não tem como Tá bom? Não existe essa possibilidade De burlar o Whatsapp De ninguém Se isso fosse possível Eu ia pegar o Whatsapp De uma pessoa famosa Ou alguém Qualquer pessoa Eu ia pegar Ia criar um código E pronto E ativar o Whatsapp dele Simples assim Então galera Eu quero dizer pra vocês Não é possível Eu lamento Não é possível Ativar o Whatsapp Sem um código De ativação Válida Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Deixe aí nos comentários Mais sugestões De react Para eu fazer Pra você Se inscreva no canal E a gente Se vê No próximo vídeo E eu Fui!